Assista agora aos trabalhos de conclusão da oficina de interpretação para vídeo. Parou de chover no sul do país. Em vários estados não há mais enchentes e os mutirões para consertar os danos causados pelas cheias já começaram. Em Santa Catarina, a maior preocupação agora é com a agricultura, que já enfrentava um começo de ano difícil. Ô Zete, nós fazemos de surda, é? Surda e folgada, porque quando combinamos de você vir trabalhar aqui, era para chegar às oito e sair às cinco da tarde, agora está chegando às sete e quarenta. Ah, olha aqui Zete, se você chegar antes das oito, vai ficar lá embaixo inspirado. Eu não sou palhaça. E se você terminar o serviço às quatro e quarenta, vai pegar o paninho, vai tirar o pó, varrer, sempre tem serviço para fazer em casa. E o Zete, se os meus óculos não aparecerem, eu vou dar queixa na polícia. Sim, porque não é a primeira vez que isso acontece. Lembra daquele que o meu desodorante rolou um... é o... Meus óculos... Ai, estava na minha cabeça, na minha cora... Zete! E eu aqui fiquei como uma louca! Ai, você é muito ousada! Isso não se faz! Zete, cadê os meus óculos que estavam aqui agora mesmo? Ô Zete, está se fazendo de surda, é? É, surda e folgada. Porque quando combinamos de você vir trabalhar aqui, era para chegar às oito e sair às cinco da tarde. Agora está chegando às sete e quarenta. Olha aqui, Zete! Se você chegar às sete e quarenta, se chegar às oito, vai ficar esperando lá embaixo, porque eu não sou sua palhaça. E se terminar o serviço. E se terminar o serviço, às quatro e quarenta, vai pegar um paninho, vai tirar um pó, varrer... É, em casa sempre tem serviço para fazer. E o Zete, se os meus óculos não aparecerem, eu vou dar queixa na polícia. Sim, porque não é a primeira vez que isso acontece. Você não se lembra daquele meu desocombrante? Rolão, o... É, o... O quê? Os meus óculos estão aqui na minha cabeça. Zete! Você nem me disse nada! Ah, fiquei aqui sendo uma louca! Você, hein? É muito abusada! Isso não se faz! No vasto e curioso mundo da publicidade, existem três tipos de pessoas. Os atores, os atores de São Paulo e os outros. Eu sou uma atriz e me mudo até São Paulo para fazer o seu comercial. É tudo uma questão de ponto de vista? Talvez ponto de partida. E vou mais longe ainda. Corto os cabelos, faço as unhas, engordo, emagreço... Enfim, tudo o que você vê aqui, meu corpo, meu charme, minha voz, são meus instrumentos de trabalho. À sua disposição. É tudo uma. É tudo uma. Maravilha. Compriscila. Não é? É tudo uma...